Já me pediram algumas vezes pra mostrar minha coleção completa do Junjito e eu resolvi mostrar pra vocês num vídeo mais comprido todos os volumes que eu tenho. Começando com a sala de aula que derreteu, que é uma versão que eu tenho da Pipoca e Nankin. Eu gosto muito que tem sobre capa e também tem brinde, que é esse marca página. Eu acho que todos os mangás do Junjito e da Pipoca e Nankin vem com brinde de marca página. Tem essa folha mais amarelada que eu gosto muito. Agora os meus mangás da Devir. Eu tenho dois mangás da Devir. O primeiro é a Kill. É um dos meus mangás preferidos porque eu acho que ele não é tanto de terror. Ele, na minha opinião, ele é mais nojento do que de terror. Eu gosto muito dessa edição maior. Eu sei que tem gente que prefere os mangás menorzinhos, mas eu gosto quando é a edição maior. Eu acho que facilita a leitura e deixa mais bonito até na estante. Também é uma folha muito boa, é uma das minhas folhas preferidas. Eu particularmente não gosto de folha branca, eu acho que cansa um pouco a visão. Vênus Invisível é o último mangá que eu comprei do Junjito. Tem até o unboxing aqui. Eu gosto muito dessa parte da capa que tem esse efeito que só aparece quando bate luz. Se eu não me engano, é o único mangá deles que tem esse pôster que vem incluído também. E ele tem muitas folhas coloridas, o que eu achei bem legal. Mas infelizmente eu não achei que essa versão da Devir tá melhor do que a versão em inglês. Se eu fosse comprar agora, eu acho que eu compraria a versão em inglês. Principalmente pela folha ser branca, o que eu não gosto muito. Mas tá bem bonita essa edição, eu só acho que poderia ser um pouquinho melhor. Eu gosto bastante dessa edição de calafrios. Ela é capa dura e eu acho que dá pra ver que eles capricharam bastante nessa edição. A única coisa que me incomoda é que ela é mais alta do que os outros mangás do Junjito, da Pipoca e Nanquim. Então quando você coloca ele na estante, dá pra ver que ele fica destoando dos outros. Então isso me incomoda um pouco. Essa versão de Tommy, na verdade, é uma das minhas preferidas. Eu gosto mais dessa versão do que aquela em inglês, que é preta e branca. Porque eu acho que a cor que eles escolheram, o rosa e azul, combina muito com a estética da Tommy. Mais do que se fosse preto e branco. No geral, eu tô gostando bastante das publicações da Pipoca e Nanquim. Principalmente do Junjito. Porque eles estão mantendo um padrão em todas as obras. Tirando com aquele problema que eu mencionei de calafrios. Todos mantêm o mesmo tipo de fonte, o mesmo tipo de sobrecapa. As lombadas combinam entre si. Então eu acho isso muito legal. Porque se fosse cada um diferente, ia virar uma bagunça. E eu não acho isso tão interessante. Então pontos pra eles por manter esse padrão entre os volumes. Eu acho isso muito legal. Então, seguindo essa linha de pensamento, o Frankenstein é exatamente isso. Que eu mostrei com o Tommy E1 e 2. Ele segue a mesma linha. Ele também vem com marca página. Ele também vem com sobrecapa. A folha é exatamente a mesma. E eu acho muito bonita que eles escolheram esse tom laranjado. Fragmentos do Horror é o meu único mangá da Dark Side do Junjito. Eles tem outro, se eu não me engano, que lançou esse ano. Mas eu acabei não comprando. Fragmentos do Horror também foi o meu primeiro mangá do Junjito. Essa versão da Dark Side é bem simplesinha. Não tem sobrecapa, não tem brinde, não tem marca página. E a folha é branca. Não tem nada demais, mas eu gosto muito. Principalmente desse detalhe que eles fizeram na capa. Que só aparece quando você coloca ele na luz. Eu acho que ficou bom. Ele é um mangá que lembra muito todas as edições da Dark Side. Mesmo as de livro. No Long and Human é o meu único mangá do Junjito em inglês. Eu comprei porque eu acho que um mangá dessa qualidade é muito difícil de vir pro Brasil. E se vier, não vai vir assim. Eu gosto muito, principalmente do material da sobrecapa. Que é meio acetinado. É muito bom. Eu gosto muito das folhas. Não tem nenhum tipo de transparência. Eu acho que é um mangá que é o único que eu admito que eu comprei pela capa. Porque é muito bonito mesmo. Agora, pra terminar, meu artbook. Se chama Twist Vision. Ele é muito bonito. Ele tem todo um acabamento metalizado. Que eu achei muito legal. Ele também tem toda a parte das obras do Junjito. Ele não tem só os painéis. Mas ele tem uma parte atrás com entrevistas com o autor. E também tem uma parte que ele mostra toda a cronologia das obras dele. Que eu acho muito interessante. Eu gostei muito desse artbook. É um dos meus preferidos. Eu tô pra fazer pra vocês também um vídeo mostrando todos os meus artbooks. Eu já tenho um aqui, mas eu não gostei muito. Então foi isso. Mostrei toda a minha coleção do Junjito pra vocês. Ficou um pouco longo o vídeo. Mas foram nove mangás em um artbook. E aí E aí E aí E aí Obrigado.